Mas uma coisa que me preocupa muito, Felipe, é a seguinte, é que hoje em dia é muito fácil você pedir a opinião das pessoas. E aí eu vejo muitas vezes, por exemplo, o cara digita nos comentários de um vídeo meu aqui, Tenente, tal problema de saúde reprova, aí eu vou lá e coloco, pô cara, eu não tenho conhecimento pra te falar sobre isso, eu te oriento a procurar um médico, mas aí vem um monte de neguinho lá e coloca a opinião deles. Aí eu pergunto, pô, tem algum médico aqui? E assim, a galera às vezes não entende que ela pode estar dando opinião que vai prejudicar a pessoa. Então é muito perigoso isso, né, Felipe? Claro, e dessa forma a gente tenta agir com o máximo de responsabilidade possível. A gente percebe que a pessoa está angustiada e ela quer uma resposta individual, mas existe um limite, até um limite que eu sou capaz de dar essa resposta, tanto é que a telemedicina é uma ferramenta hoje que existe, mas ela tem os seus limites. Então as pessoas não podem confundir as coisas. Se aquilo ali está botando uma pulga atrás da sua orelha, eu acho que a sua paz não tem preço. Então busque de alguma dessas formas que nós orientamos, que não necessariamente vão impor a você um gasto, não vou, não estou mandando ninguém marcar consulta aqui comigo, não é isso, né. Busque de alguma maneira fazer aquilo que possa te dar essa paz de espírito, pra você poder ali se preparar com calma, não criar nenhum tipo de ansiedade quanto a isso, e no fim das contas alcançar os seus objetivos. Mas tenha em mente o que eu sempre falo com o pessoal, né, volta e meia alguns, ah, mas eu não tenho condição de pagar, eu também não entendi, eu tenho problema e não consigo ver. Eu falo assim, estudo demais nunca é o problema. Então na pior das hipóteses, se você está estudando, se você está fazendo atividade física, acho que a gente vai até falar um pouco sobre isso, né, sobre bons hábitos, etc. Você não está perdendo o seu tempo. Se você não passar na PrEP, se você não passar na ESA, se você não passar pro IME, mas você com certeza vai ser uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com saúde melhor, e já vai ter valido a pena. Sim, verdade.